Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo e faça isso agora. E ative o sininho também. E você que está no Spotify, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre televisão. Esse é o nosso tema e nós estamos aqui com uma pessoa que conhece os meandros da televisão brasileira há muitos anos. Que é o Marcel Ollender. Marcel, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à Federação. E dizer que você conhece talvez o Marcel do Xalão Brasil, mas tem muita história antes do Xalão Brasil, não é, Marcel? Bem-vindo. Obrigado. Primeira coisa, ser entrevistado pelo meu ex-repórter é uma honra, né? E pelo Jairo Temer, ex-repórter, apresentador. Então, me senti... Está em casa. Estou em casa, estou em casa. Legal. Olha, eu comecei na TV Globo em 1970, na Globo do Rio. Eu vim de Israel. Nasceu lá? Não, eu nasci em Paris. 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 Vim para o Brasil. Minha mãe fez aliar para Israel em 1963. Minha irmã era muito amiga de um diretor da Globo, que era o Luiz Carlos Sá. E ela ligou para ele para ver se eu poderia trabalhar lá como assistente de câmera, né? Na realidade, eu comecei como assistente de câmera. E aí eu comecei a trabalhar na Globo do Rio, fiquei um ano como assistente de câmera. E trabalhei com Orlando Moreira, que hoje é o chefe de toda a técnica de Nova Iorque. E muitas pessoas que na época eram do Rio, né? Que eu lembro da Alice Maria, esse pessoal todo. E eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui na Globo e na hora eu entrei na Globo. Eu ainda era assistente. Mas eu fiquei assistente pouco tempo. Porque eu acabei aprendendo a ser um cinegrafista, repórter cinematográfico, essas coisas. E eu fiquei pouco tempo na Globo de São Paulo, já era em 1971. Eu cheguei e fui assistente de duas câmeras. O nosso repórter era o Brezeguelo, Hércules Brezeguelo, João Leite Neto, que eram os repórteres... Sandra Passarinho. Então, Sandra Passarinho também. Mas ela não era de São Paulo, era do Rio. E com a Sandra foi para Israel, que eu fui trabalhar com ela. Na época, eu fomos como correspondente para Israel. E aí ela foi a repórter, tudo isso. E aí eu comecei na Globo de São Paulo. E aí fui promovido para cinegrafista. E aí começou a minha vida... Mas você sempre gostou dessa área? Por que a tua irmã foi justamente na Globo procurar esse teu primeiro emprego? Porque, eu não sei, eu achava... Quando ela falou para mim que tinha um amigo que trabalhava na Globo... Ela que, inclusive, apresentou a mulher dele, que era uma israelense... Aí ficou mais fácil, né? Aí ele me arrumou o lugar. E, desde lá, eu nunca mais saí de televisão. Desde lá, continuei na televisão. Mas a gente aprende. Porque eu aprendi a enrolar cabo. Quando você começa, você tem que aprender a enrolar cabo. Para não ficar aquele cabo todo jogado. E aí você vai aprendendo a operar som. Porque as câmeras, na época, eram câmera. E o som era... Você pendurava o som aqui e ficava operando. Então, hoje não. Hoje é tudo moderno. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. É moderno, né? E aí eu comecei na Globo de São Paulo. Eu fiz Globo Repórter. Em 1900... O Globo Repórter estreou em 1973, em abril. Em abril. Foi o Fantástico. Os dois estrearam em abril. Um em agosto, o outro em... Em 1973, os dois. Em 1973, os dois. E lá, na época, a gente ficava fazendo Globo Repórter, Fantástico, Jornal Nacional, Jornal Hoje. A gente fazia tudo, né? Não tinha esse negócio de equipe exclusiva do Globo Repórter. Mas aí eu acabei montando, acabei ficando mais com o Globo Repórter. Fiz com o Fantástico. Então, acabei filmando todo mundo. E são matérias... Eram matérias diferentes de que estúdio. Enfim, você tinha que sair com a câmera e fazer matéria. Era mais produção. Quando você faz jornalismo... E não é qualquer um que faz jornalismo. O jornalismo, ele... A pessoa tem que ser muito ativa. Porque tem que pegar take daqui, take dali. Porque para poder editar uma matéria... E quando é produção, é tudo paradinho, um zunzinha, uma coisa assim, entendeu? Aí começamos a fazer jornalismo e produção no Globo Repórter. Quando estreou Ilha Solteira, a gente estava lá. Ilha Solteira inaugurou... A Usina. A Usina inaugurou. A gente estava lá. E o que é bom de tudo isso, é que quando eu falo, eu tenho fotos para mostrar. Entendeu? Você não fala da boca para fora. Não, eu mostro tudo. E me fala o seguinte, Marcelo. Qual foi a primeira matéria que você fez externa? Você lembra isso ou não? Qual era aquele... Tinha uma dor de barriga na hora de fazer a primeira matéria externa? Como foi? O que me ajudou muito foi o Brezeghelo, que ele era repórter, era piloto. A gente saía para viajar, porque na época a Globo era muito pequena. A Tupi que era grande, né? A Tupi era grande e a Globo era pequena, né? A Globo não tinha no interior de São Paulo, só tinha Bauru. Então a gente viajava direto para fazer matéria, né? E de vez em quando a gente ia de avião também. Como ele era piloto, a gente pegava e ele ia pilotando o avião, a gente chegava no lugar e voltava. Ou ia de carro, entendeu? A primeira matéria que eu fiz, faz 50 anos atrás, deixa eu tentar lembrar. Ó, Ilha Solteira. Acho que foi Ilha Solteira. Foi Ilha Solteira que foi a primeira matéria que eu fiz como cinegrafista da Globo, entendeu? E deu aquele frio na barriga a primeira matéria? Ah, deu, deu. Porque aí a gente tinha que caprichar, fazer direitinho, né? Eu tinha medo de errar, porque as câmeras não eram modernas que nem hoje. Que hoje ela regula o íris, regula foco, regula tudo. Naquela época você tinha que fazer tudo. E a bateria acabava também durante a matéria? Ah, era uma bateria enorme que a gente carregava, a câmera aqui, na cangalha. Não era fácil. E quem foi o... Você falou muito do Brezeghelo. Foi o teu grande amigo nesse momento? Foi, foi o Brezeghelo. O Brezeghelo foi um grande parceiro, grande amigo, me ensinou muita coisa também, porque eu já tinha alguma coisa do Orlando, mas você tem que ser mais... Lógico, se aprimorar. Se aprimorar. Então, o Brezeghelo foi a pessoa que me ajudou muito, entendeu? E legal que todas as fotos que a gente tirava era ele, porque ele tinha máquina fotográfica. A gente tirou. Aquela Polaroid. É verdade. Bom, você falou muito da Globo e você, enfim, fez parte... Eu sei que a Globo te entrevistou agora, há pouco tempo, porque vai fazer um especial dos 50 anos do Globo Repórter e você fez parte disso. Mas você também trabalhou com outros artistas. Eu sei que você trabalhou com o Gugu Liberato há muito tempo, né? Sim. Eu saí da Globo, eu fui com Silvio Santos. E aí eu fazia Cidade contra Cidade com o Gugu Liberato e depois... Saudoso, Gugu. Sou saudoso do Gugu, é verdade. E depois eu fiz namoro na TV. Então, eu saía com namoro na TV, o Gugu não ia. Ia mais eu. Eu, como câmera, eu assistente, porque a gente já sabia o que fazer, que os namorados se encontravam no mesmo avião. E lá, num desses voos, eu conheci o Rabino David Weitmann. É mesmo? É, ele era jovem ainda, com os fiozinhos, pouco, né? Era Rabino, né? Recém-formado. Ele e o Yossi estavam juntos, eu lembro dele. Yossi e Chilcroft. É, os dois estavam juntos. Me botou o Tfilim no avião, né? E a gente viajava naquele Eletra. Lembra o Eletra? Sim, fazia ponte aérea. Fazia ponte aérea. E tinha aquela cadeira atrás redonda, né? A cadeira... No fundo do avião. No fundo do avião. Eu ia lá e eu falava para os caras, como eles não tinham viajado de avião, eu falava, gente, agora aqui precisa abaixar. Todo mundo abaixando. A mãe, a namorada que tinha escolhido o cara, tudo isso. Todo mundo abaixava, né? Só para... Você dava um belo trote. Ah, eu dava risada. Aí eu pegava o pessoal, a gente ia para o Corcovado filmar. Eu falava para ele, ó, meu, aqui é Hollywood, tá? Você precisa pegar ela no colo e subir as escadas para mim poder filmar, né? Eu fazia eles correndo na areia da praia, no colo. Você produzia tudo. Eu produzia. E era muito engraçado, né? E você acompanhou o Gugu bastante tempo, né? Sim, a gente ficou no Cidade Contra Cidade bastante tempo. E depois disso, algumas produções que tinham na... Conheci na época o Silvio Santos. E como são esses artistas na intimidade, Marcel? Olha... Simples? Simples. Quando eles estão com você, eu como cinegrafista... Simples, é amigo. O Gugu, eu conheci o Gugu quando não era ninguém. A gente... Na realidade, eu conheci o Gugu antes disso aí. Eu fazia o programa Cidade... Não, era o do Café do Ponto. Era um programa... Era um programa português, português, que ele era o repórter e a gente ia filmar o Café do Ponto. Foi aí que eu conheci o Gugu. Caravela da Saudade, não? Caravela da Saudade, é isso aí mesmo. Até esqueci. É verdade. Pô, você lembra bem, hein? É, a gente estuda aqui. É, é a Caravela da Saudade. Roberto Leal. Roberto Leal. Depois eu... Não, eu não conhecia o Roberto Leal ainda. E a gente fez o Caravela da Saudade e o Gugu era repórter, o Café do Ponto que patrocinava. E ele era o repórter que a gente ia na padaria, filmava o Café do Ponto, essas coisas. Então, eu conheci o Gugu antes. Quando eu cheguei no SBT e ele temei, a gente já era amigo. Então, a gente já se conhecia. Então, era muito livre. A nossa conversa era livre, né? Porque a gente já se conhecia, né? Legal. Hoje, sabe que a gente tem hoje um convidado especial para te ajudar a entrevistar, que é o Jairo. O Jairo Reusen, que é o nosso produtor, mas que, como você falou, foi teu apresentador, foi teu repórter e, antes de tudo, é teu amigo. Sim. Então, Jairo, é um prazer ter você junto aqui também para nos ajudar nesse momento. Ricardo, Marcel, prazer ter vocês aqui. Prazer conversar com o Marcel, que o Marcel estava contando aqui que ele aprendeu muito com os repórteres que trabalharam com ele. E eu posso dizer que esse podcast aqui, por exemplo, hoje, ele só está montado desse jeito porque quem me ensinou lá na frente, quem me mostrou muitos dos caminhos foi o Marcel, quando ele era meu cinegrafista, né? Meu chefe, mas também meu cinegrafista no Xalão Brasil. A gente ia fazer cobertura de Maccabiada em Israel. Maccabiada. A gente fez várias coisas. E eu queria que você falasse disso também, Marcel. Você falou do quanto você aprendeu com os repórteres que trabalharam com você, mas queria que você falasse também um pouco do quanto que você pegou de pessoas novas, ainda na TV Globo, ainda fazendo campanha política, antes do Xalão Brasil ainda, e que você formou essas pessoas para serem jornalistas, terem carreiras de sucesso por aí? Bom, a gente formou muita gente. Quando os câmeras chegavam, eles... Não, eu sou cinegrafista. Eles falavam que eu era cinegrafista para me contratar, mas às vezes não sabiam muita coisa, não. Então, a gente acabava ensinando muito. Você, que a gente foi para Israel, Maccabiada, eu ia filmar com ele. A gente ia gravar com ele lá, nas Maccabiadas, o repórter. Ele tinha cabelo, na época era bonitão, entendeu? A mulherada queria cair em cima dele. Era bom aquela época, né? Bons tempos. Bons tempos, né? E aí você acaba ensinando, porque eu tenho o meu jeito de ser. Eu até hoje pego a câmera e vou gravar. Eu gosto. É verdade. Eu gosto. E tem uma coisa, eu não fico parado em frente à câmera e para e acabou. Não, eu vou, corro para cá, para lá. Pega ângulos, né? Ângulos. Os câmeras que sempre trabalharam comigo, eu sempre falei, o jornalismo é diferente. Então, o que você vai aprender aqui, você não vai aprender em lugar nenhum. Daqui você pode ir para um jornal nacional, você pode ir para um... para Record, você pode ir para qualquer jornal que for, porque você vai saber fazer jornalismo. Então, as pessoas, é isso. A gente acaba ensinando, mas você era bom demais, ouviu, Jairo? Você aprendia muito, viu? Quem era o melhor apresentador e repórter? Você, né? Você ficou quantos anos com a gente lá? Fiquei bastante tempo. Eu ainda estou lá com você, Marcelo. Eu já falei para você uma vez. Repórter, na época em que eu era repórter do Xalão Brasil. Do Xalão Brasil eu ainda sou. É. É isso aí. Você ainda é repórter do Xalão Brasil. Repórter sempre. Sempre, porque muitas vezes, muitas vezes, você faz matéria para a gente. É verdade. É, a gente não consegue estar no lugar e quem faz a matéria a ele, às vezes fala, não, eu vou editar. Às vezes ele edita também a matéria, faz off, faz tudo, né? Ele aprendeu com você. Mas, já que vocês entraram no Xalão Brasil, como surgiu a tua ideia de fazer um programa judaico? Porque já existia o Mosaico, né? O Mosaico é um programa histórico na comunidade. Sim. E de onde surgiu a ideia do Xalão Brasil? Como veio na tua cabeça? A gente estava... Eu comecei a fazer o programa Hebraica 2000. Ah, eu lembro. Hebraica 2000. A gente começou a fazer Hebraica 2000, que entrava no Mosaico, sete minutos. Então, aí que eu comecei a fazer programa de comunidade, muitas coisas na Hebraica. Na época, era o Marcos Arbaikman, que era o presidente da Hebraica. Quando acabou o Hebraica 2000, eu estava pensando em fazer um programa, entendeu? Mas, não tinha ainda uma ideia certa. Aí, eu lembro que a gente foi na Marcha da Vida Regional, que era aqui no cemitério. No cemitério do Butantã. Chegamos lá. A gente estava, eu, a Tânia. A gente estava lá e falou assim... Não viu ninguém, imprensa nenhuma, nem o Mosaico. Ninguém foi fazer essa cobertura. Aí, eu falei... Tânia, a gente precisa fazer um programa da comunidade judaica. Aí, a gente acabou montando. Quem deu o nome Xalão Brasil foi o Gabi Milewski. A gente sentou no restaurante na Hebraica. E estava Dorito Chavita. Então, consul de Israel em São Paulo. Consul de Israel em São Paulo. Estava o Gabi, eu, a Tânia. E, não lembro mais quem estava. Estava o Michael, que era o marido da Dorito. Da Dorito. E, acho que estava também o... Não, acho que só isso. A gente estava sentado lá. O Daniel Scheran. Daniel Scheran. É, Daniel Scheran também estava. Aí, falamos assim... Ele era do Bonds. Daniel Scheran era do Bonds. E, aí, falamos assim... Bom, a gente quer fazer um programa de televisão. Mas, eu preciso de um nome. Eu estou pensando no nome. Aí, o Gabi chegou e falou assim... Na hora. Na lata. Xalão Brasil. Não é que esse nome pega. É rápido, fácil e pega. Então, isso nós estamos falando 1995. 27 anos. Os 27 anos tem o Xalão Brasil. Vai para 28. Eu me lembro que, quando você começou o programa, você me ligou um dia. Sim. E, estava aí a começar o programa. E, me propôs eu fazer um quadro. Sim. Na ocasião, que era um quadro de colunismo social, né? Chamava Mishmash. Mishmash. Eu era um moleque, né? Estou falando de 27 anos atrás. Eu tinha... Você ainda é um moleque. Eu tinha menos de 30, né? 20 e poucos anos. E, aí, eu ia. E, aí, eu também ficava todo morrendo de medo de fazer as entrevistas. A gente filmando você, né? É, mas foi muito bom. Foi muito gostoso. Onde você começou? No Xalão Brasil. No Xalão Brasil. É verdade. Como todo mundo. O Jairo. É verdade. Todo mundo começou lá, né? É verdade. É verdade. Aí, o programa foi, com o tempo, ganhando corpo, né? Sim. Você foi criando quadros dentro do programa. Você e a Tânia, na época. E, o programa chegou a fazer matérias muito importantes para a comunidade. Eu acho que, talvez, uma das mais importantes era a questão do empobrecimento da comunidade. Uma matéria que a Estela Azulay, na época, fez. Nas favelas, etc. Conta um pouco dos bastidores dessa matéria. Porque eu sei que teve problema. Essa matéria. Eu estava em Campo do Jordão. Ex-presidente. Anitta Schwartz. A gente estava sentado. Estava sentado em frente ao hotel e conversando. Aí, ela vira para mim e fala assim. Você não imagina quantos judeus tem favela? Aí, eu falei. Tem judeus em favela? Eu não sabia, né? Aí, ela falou. Muitos. E, a gente ajuda e está explicando tudo o que acontece. Eu falei. A gente pode fazer uma reportagem sobre isso? E, quem trabalhava comigo era a Estela, na época. Ela falou. Pode. Não. Ela falou. Não. Não. Falou que pode. Ela falou. Eu vou ver com a minha diretoria. Que ela tinha que perguntar à diretoria se podia expor as pessoas. Aí, uma semana depois, ela liga e fala assim. Marcel, podemos fazer a matéria. Aí, a Estela, eu, Previu, que era o cinegrafista. A gente foi para mostrar os judeus mais carentes. E, um deles foi uma mulher judia e um homem. Que eram os judeus que moravam dentro da favela. E, a gente filmou ela. Eu não sei o que aconteceu com ela depois. Mas, a gente gravou, filmou ela. Gravou. Acho que, na época, era vídeo. Já gravou ela. E, a filha dela, que ia na Unibis, que estudava na Unibis. Tudo isso. E, quando eu voltei para a produtora, a gente começou a editar essa matéria. Eu chamei a Anitta e chamei o Rabino David Weitman. Para eles darem um aval na matéria. Entendeu? Aí, sentaram, assistiram toda a matéria. Aí, o Rabino falou assim. Ponha toda a verdade na televisão. Assim mesmo. A Anitta falou, não, claro. Vamos botar tudo. A gente botou. Foi uma matéria... Foi muito forte. Muito forte na época. Mostrando tudo isso. E, o que acontece nas matérias, às vezes, eu tenho que tomar muito cuidado. Entendeu? Porque eu faço um programa da comunidade judaica. Então, eu não posso sair fazendo matérias. Sim. Entendeu? Tem que ser matéria que tenha a ver, primeiro, com a comunidade. E não vai falar mal de ninguém. Você entendeu? Por isso que o programa está há 27 anos no ar. Porque é um programa sério que a comunidade confia. Lógico. Entendeu? Lógico. E que você tem muitos telespectadores, que não são judeus, inclusive, também, né? Que assistem o programa. Sim, muitos, muitos evangélicos. Muitos assistem o programa. Então, você acaba sendo uma janela para essas pessoas da comunidade judaica. Uma vez, uma coisa que é interessante. Toca o telefone na produtora. Liga um cara de Manaus, que estava fazendo uma estrada em Manaus. E falaram que encontraram as lápides escrito em hebraico. E, como o programa aparecia no Brasil todo, via satélite, hoje também é via satélite o programa. Ele pegou o telefone e ligou para mim se eu poderia indicar alguém que poderiam tirar de lá. Aí, quando ele falou isso para mim, eu liguei para o Hebra Kadish aqui. Falar com os amigos aí. Lógico. Como é que faz isso. E eles acionaram o cemitério de Manaus. E aí, tiraram. E eles foram enterrados no cemitério judaico de Manaus. Olha, aquilo lá foi muito, muito interessante. E eu fiquei muito feliz com isso. Ah, Mitzvah, né? Sim, claro. E as coisas acontecem. De vez em quando, as festas, as pessoas já estão acostumadas. Você vai na hebraica, vai em qualquer lugar, todo mundo está acostumado com o xalão Brasil. E se a gente não vai, as pessoas falam assim, pô, você não foi no programa? É porque, se você não filmar... Nada aconteceu. Aí fica... E quando você filma, vai para onde? Vai para o mundo. Então. Então é isso aí. Mas você falou que uma das coisas que você vende é o ego. Que as pessoas gostam de aparecer na televisão, etc. E as pessoas se sentem felizes depois de dar uma entrevista, né? Você sente que isso na comunidade... Bom, no começo talvez fosse até mais, porque era novidade. Hoje as pessoas conhecem o xalão Brasil, o mosaico que está aí. Já tivemos outros programas, né? No ar. Sim. Como você... Como se administra essa questão do ego das pessoas? Não é fácil. Às vezes a gente chega num evento, aí eu vejo assim... Às vezes eu não vou. Quando vai a repórter sozinha, ela já corta. Porque ela fala, é muita gente falando. Mas quando eu chego, aí o fulano... Ô, Marcel! Pra mim lembrar dele. Lógico. Aí o outro... Ô, Marcel! Aí, que nem... Agora, recentemente, na CUNIB. O evento da CUNIB. Nossa, o que a gente entrevistou de pessoas... Era o embaixador... Tem pessoas que sim. Embaixador de Israel. Consul de Israel. Aí o Cláudio Lothenberg, que é presidente da CUNIB. Federação. Você falou? Não, não. Você não falou porque... Sim. O presidente fala. Aí, teve um monte de gente que a gente entrevistou lá. E eles gostam. Eles... É aquele negócio... Se não... O Marcos... Ó, uma coisa do Marcos Arbaico. O que o Marcos fazia? O Marcos chegava. E... Chegava num evento. Né? Ele ficava 15 minutos. Ele falou assim... Marcel, me entrevista porque eu já vou embora. Aí vão saber que eu estive aqui. Né? Aí a gente entrevistava ele e ele... Ia embora. Aí... Entendeu? Porque ele não queria ficar muito tempo. Às vezes fazia isso. Mas tem alguns que fazem isso também. Mas era muito... Aí eu dava risada, né? Com essas coisas. Você acha que a comunidade judaica comprou a ideia de ter um programa de televisão? Comprou. Comprou. A comunidade gosta do programa. Elogia o programa. Quando a gente chega num lugar, as pessoas falam assim... Ah, você é do Xalão Brasil? E eu não apareço na televisão. Mas as pessoas sabem quem são. O pessoal da comunidade sabe quem são. E tem pessoas que são fora da comunidade e também assistem. Eu sei que o programa, obviamente, ele é focado em São Paulo, na comunidade judaica de São Paulo. Mas eu sei que tem outras comunidades do Brasil que gostariam de ter a imagem ou de ter o Xalão Brasil deles. Você já foi procurado por outras comunidades fora de São Paulo? Fui uma vez pela comunidade do Rio para mim produzir para eles quando parou o programa deles. Mas ficava inviável ir para o Rio para produzir. Porque eu tenho que ter uma equipe lá. E tem que ter editora lá. Tem que ter uma apresentadora local lá. Entendeu? Então ficou meio inviável. Achei melhor não entrar nisso para não dar problema. Entendeu? Que é muito fácil. Falou, eu faço. E depois não faz. É ruim. Não tem uma estrutura montada. Não tem uma estrutura montada para isso. Entendeu? Mas São Paulo, tranquilo. E eu fiz outras coisas na minha vida. Fora o Xalão Brasil. Com certeza. Campanha política. Eu ia entrar nisso daqui a pouco. Mas eu sei que o Jairo tinha mais uma pergunta aí no meio do caminho. Eu queria perguntar para o Marcel. Você falou... O Ricardo perguntou aí de outras comunidades que... Vou colocar aqui para as pessoas me verem também, né? Se vocês tomarem uma água. Sim. De outras comunidades que já entraram em contato com você. Mas você já fez várias coberturas fora de São Paulo e fora do Brasil, Marcelo. Sim, sim. Já foi para Israel. Já foi para a África, para a Etiópia, né? Sim. A Etiópia foi para vários outros países. É tanta coisa. Conta para a gente alguma cobertura que foi marcante. Para o programa, para a vida do Marcelo. Olha, a da Etiópia foi muito marcante. A gente foi convidado pelo governo da Etiópia para mostrar os judeus que viviam na Etiópia e como eles viviam. E a gente fez essa matéria. Realmente, as pessoas são muito pobres lá. Chegamos lá, filmamos, viajamos a Etiópia todinha e fomos exatamente nas cidades onde os judeus moravam, que hoje eles não estão mais lá. É o próprio pessoal da Etiópia que mora nas cidades que os judeus moravam. E eles fazem o trabalho de artesanato que os judeus faziam. Eles continuam fazendo isso. Então, essa foi muito marcante, que foi a Priscila, repórter. A gente foi convidado também para ir para Portugal mostrar as raízes judaicas. Também foi a Priscila que foi com a gente. Fui eu e a Priscila nisso aí, porque as câmeras já eram menorzinhas. Aí a gente foi para lá, mostramos como era a vida dos judeus na rua Judiaria, como é que era, mostramos as sinagogas no interior, que ainda até hoje estão lá. O cemitério, que tem um cemitério pequeno judaico lá, que é separado do católico. Então, essa também foi uma matéria muito... A Áustria também. A Áustria, a Áustria. Eu fui com a Estela e a gente fez os campos de concentração. Então, filmamos uma coisa que mostramos. Tudo convidado dos governos da Áustria. A gente foi convidado também da Hungria, que acabou entrando a pandemia e não deu para ir. Mas, na Áustria, a gente mostrou onde viveu o Dr. Herzl, o bar que eles ficavam lá. A gente filmou também tudo isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, viu, na Áustria, eu conheci o verdadeiro túmulo do Dr. Herzl. Eu fiquei muito emocionado. Entendeu? Fiquei muito, muito. Porque ali você chega em um cemitério católico que tem algumas lápides judaicas. E uma delas foi do Dr. Herzl, que está hoje... Acho que também nem o pai, não está ninguém lá. Porque estava o pai, a mãe e ele. Mas acho que todos já foram levados para Israel. O pai e a mãe também foram levados para Israel. Mas você vê que está escrito lá, Dr. Herzl. Você está entendendo? Tudo escrito. E aquilo eu fiquei muito emocionado. O pai do sionismo, né? O pai do sionismo, exatamente. Entendeu? Mas você está falando em sionismo e antes de entrar na campanha política, hoje você tem dois filhos que moram em Israel, né? Sim. Inclusive um deles está no exército. Sim. Qual que é a emoção? Porque você nasceu... Você não nasceu lá, mas você viveu lá. Não, eu vivi. Você tem o passaporte israelense. Tenho. De repente você tem dois filhos que estão seguindo esse caminho. Sim. Como que é essa sensação? Olha, um é o maior, que é o filho maior, que é o Carol. Tem 42, 43 anos. 42, eu acho. É. Ele trabalha com som, com bandas conhecidas em Israel. Ele é um técnico e todo mundo quer. Eles falam assim, ó, eu for a técnica, onde está o técnico brasileiro? Entendeu? E ele trabalha lá com o pessoal e trabalha muito, né? E tem eventos todo dia e sempre me liga à noite. Quando eu estou em casa, lá é duas da manhã, três da manhã, ele está no carro, ele me liga, né? Para falar se está tudo certo, se está tudo bem. A gente se fala praticamente todo dia. O outro é o Patrick, que fez hebraiqueino, que estudou no Biali, que fez parte, foi madrig no hebraiqueino. Hoje ele está no exército, ele está no Nahal, ele é combatente em Israel, ele está no exército, já está lá acho que sete, oito meses. E ele fala, pai, não é fácil, mas eu gosto, entendeu? Eu sei que você tem uma foto dele vestida de soldado e você bate continência todo dia. É, eu, na minha casa, ó, eu tenho ele na... No porta-retrato. No porta-retrato. Quando eu acordo de manhã, eu faço assim, ó, meu soldado. Bate continência. Bate continência. Legal, legal. Marcel, campanha política. Nós estamos saindo de uma campanha política muito sensível, muito tensa. Você participou de campanha política de outras épocas, onde se produzia muito material. Sei que você acompanhou o então governador de São Paulo, Orestes Coércia. Como você entrou no mundo da política? Olha, eu entrei, eu comecei a trabalhar numa produtora que iam fazer campanha política. Me convidaram, eu estava na época na Manchete, e me convidaram para fazer campanha política. Então, eu saí da Manchete para fazer a campanha política, porque lá, campanha política era 24 horas por dia. Então, não dava para ficar, na época, na Manchete. Eu comecei a acompanhar Orestes Coércia. E aí fizemos a campanha dele, ele falando. A gente ia para o interior com ele, no mesmo voo com ele. A gente estava o tempo todo grudado no Coércia. E aí ele foi fazer aquela que ele, quando era criança, brincava no trem, aquele trenzinho. Ele mostrou, aí subiu no trem. Aquele negócio de político, mostrando tudo o que fazia. E eu acompanhei o Coércia quatro anos. Tanto que eu era das poucas pessoas que tinha acesso à residência dele lá no palácio. Isso foi em 86 a campanha. 86, foi até 90. Até 90. Até 90. Aí foi quem assumiu. Fleury. Fleury, exato. Fleury era secretário de segurança. E aí ele que assumiu. Mas aí eu saí, fui fazer outras coisas, entendeu? E como é fazer uma campanha política? Qual é o nível de tensão? Então, a minha primeira campanha não foi do Coércia. Ah, foi, foi do Coércia. Foi, foi, foi. A segunda foi do, do, os anãozinhos, né? Que chamam dos anãozinhos lá de Brasília, que ele estava sendo em Campinas. Então, a gente, eu não lembro o nome dele. E aí a gente fez campanha dele lá também, para prefeito. Era prefeito. Aí depois eu fui para Maceió fazer campanha para o Geraldo Bulhões. Aquele que apanhava da mulher de toalha. Toalha molhada. Toalha molhada. Mas foi lá que eu conheci. E aí o Collor já era presidente. Então, o Maceió estava no centro do poder. Estava no centro do poder, exatamente, né? E a gente viajou, viajou lá para fazer campanha, tudo isso. Eu lembro do Collor, que ele chegou em Maceió. E era, tinha um desfile militar. E aí a gente subiu também no negócio, estava lá. No palanque. É, estava o Collor lá, não sei o quê. Você acaba fazendo essas campanhas. Porque era bom. Na época era muito bom. Hoje eu não sei como é que é, porque eu não faço mais. Não tem esse pique mais para campanha. Entendeu? O último pique meu foi a Macabia daqui. Trabalhei para a caceta. Entendeu? Corre o país inteiro, né? País inteiro. Inteiro fazendo. A gente ficou 15 dias, saindo de manhã e voltando 11 da noite. Por quê? Você leva de Tel Aviv, de Ramadgan, que eu fiquei no Faramacabiá. Até Raifa é duas horas de carro. Que é menos de 100 quilômetros. Aí você vai para Jerusalém, é duas horas e meia. É muito carro em Israel. Muito carro. E aí a gente ia fazendo as campanhas e ficou muito legal. Quem quiser assistir, está no site do Shalom Brasil. As matérias ficaram lindas. A repórter Estela fez um trabalho maravilhoso. E está super, super bom. Uma coisa que o cinegrafista não pode ter é vergonha, né? Não. Porque você tem que ser carão. Tem que entrar, meter a câmera na frente. E eu participei com você de um momento muito, talvez histórico para nós. É verdade. Que foi uma visita ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em uma das viagens da federação. É verdade. Conta como foi os bastidores daquilo. O que você aprontou lá dentro? É o seguinte. A gente entrou para fazer o primeiro-ministro. A gente tinha uma reunião da federação, que era o pessoal da federação, com o primeiro-ministro. E eu, no começo, eu botei o microfone na mesa e comecei a gravar. Só que pediram para tirar o microfone. Não a federação, a turma do primeiro-ministro. Segurança. A segurança. Aí eu tirei o microfone, continuei sentado lá, ouvindo ele falar. E eu vi que ele estava acabando a conversa. Mais de uma hora foi a conversa lá, né? Eu vi que estava acabando. Eu já saí para fora, peguei a câmera e já fiquei pronto para a gente entrevistar ele. Lembra disso? Eu lembro que é o seguinte. Quando você entrou lá, a segurança falou que você ia poder fazer cinco minutos de imagem. É. E te pôs um cercadinho. Depois você tinha que deixar a câmera guardada lá no guarda-volumes. E aí você falou, faltando um pouco para terminar a reunião, que você ia até o banheiro. É verdade. Aí você volta com a câmera e mete na cara do Bibi e a segurança dele não sabia o que fazer, né? Não. Aí ele tinha que dar entrevista, né? Aí falou com o Mário Flex, conversou, né? E aí foi legal. Foi um furo de reportagem, viu? Foi. Foi. E eu sei que você entrevistou Bill Clinton. Bill Clinton. Grandes personalidades do mundo, né? Sim. Você já entrevistou algum ídolo alguma vez teu que você olhasse e ficasse... Dava aquela tremida? Olha, o que eu gosto... Roberto Carlos, que eu gravei o show dele, quando era do fundo comunitário... Alguma coisa do fundo comunitário, que a gente foi lá e ele falou... O próprio Silvio. Que Silvio? Santos. Não, ele não falou. Mas eu fiz... A gente fez uma matéria na sinagoga lá do que estava a esposa dele, mas ele estava doente, não pôde ir. Mas a gente fez uma matéria, editou uma matéria sobre isso. Depois de tantos anos convivendo com pessoas da televisão, você ainda tem algum ídolo? Você ainda treme na frente de alguém ou não? Não, a gente acostuma, né? A gente acostuma, não tem como ficar... Se eu estou saindo para gravar, se eu mostrar que eu tenho medo, não faz. Você entendeu? A pessoa não... Jornalismo é o seguinte. Primeira coisa. Não pergunta se pode. Postura, né? Não pergunta se pode. Se perguntar se pode, não pode. Nunca pode. Nunca pode. Vai entrando. Olha, eu estava na Macabida. No último dia teve o show do encerramento da Macabida. Eu com o crachá da Macabida. Você acha que eu perguntava para algum segurança se eu podia entrar? E a gente entrevistou o ministro do Bitajon, que é da segurança. Ele veio falar e falou para o Xalão Brasil, numa boa, conversou. Eu entrava, saía, ninguém falava nada. Por quê? Pela postura. Você não pode chegar. Posso entrar? Não, não pode entrar. Se falar, não pode entrar. Aí a gente parava em lugar. Não pode ficar aí. Eu falei, tá bom. Me espera. Vamos gravar que é mais importante. Entendeu? Uma vez eu te vi dentro da pista do aeroporto Ben Gurion, em Israel. Você entrou na pista também. Eu entrei. Era uma das matérias que a gente foi fazer, dos Olimo Radachim. Com a Cassiana. Com a Cassiana. Nossa, a gente fez tantas vezes. Tá vendo? É que a idade já não deixa mais lembrar de tu. Ainda bem que você tá me lembrando. Então, a gente entrou dentro da pista, autorizaram a gente entrar. Aí tinha que pedir autorização. E depois que você entra, tem autorização, já sabem quem você é. Eles nem olham mais pra você. Você entendeu? A gente filmava o avião, o pessoal descendo. Tudo isso a gente filmou, os Olimo Radachim chegando. Tudo, sabe? Os pessoal que fez Aliá, foi morar em Israel. Então, eles chegam em Israel com o avião da Elal, tudo isso. Olha, você fica emocionado. Emocionado. E outra coisa que a gente foi. A gente foi pra Marcha da Vida. Ah, pra Polônia. Pra Polônia. Fomos duas vezes. Três vezes. A equipe de Shalom Brasil foi três vezes. Eu fui duas vezes. Te tocou? Muito. Muito. Você entra lá, você fica... Vê aquelas... Cinzas, né? Cinzas, camas. Você fica... Você anda, você percebe... Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver lá. Que você... Você tá andando e, de repente, você vê um grupo de soldados israelenses com a bandeira passando. Sabe? Você sente orgulho disso. Israel ainda mexe muito com você, né? Muito, muito. Eu adoro. Quando eu chego em Israel, eu adoro. Aí a gente fez duas vezes. Fomos pros ônibus que moravam judeus na Polônia. Os campos de concentração. Duas vezes eu estive lá. Eu acho que eu tive... Eu fui escolhido pra fazer isso. Fico muito feliz, entendeu? Muito feliz. Jairo, mais alguma? Tenho mais uma pergunta aqui pro Marcel. Marcel, a gente falou dos seus filhos que estão em Israel, mas tem o seu filho que tá aqui no Brasil também, o Ariel. Sim. Trabalhando hoje, fazendo grandes produções. Sim. Trabalhando com vídeo também, seguindo os seus passos. Mas o Marcel também é um grande paizão de muitas pessoas que trabalharam com ele. O André é um grande exemplo disso. Você falou que o Shalom Brasil ia fazer 28 anos e o André tá com você todos esses 28 anos, né? É, 22, 23 anos. Por aí, 22, 23 anos, é. Estão ficando fixo no Shalom Brasil ou fazendo um freelo. Ou está sempre ali com você. Sempre com ele. Te ajudando e também hoje tá construindo a carreira dele, construindo as coisas dele. Qual é o futuro, Marcel? O futuro do Shalom Brasil? O futuro da produtora? O que você pretende daqui pra frente? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu agora, eu tô me afastando mais. Eu tô botando um câmera pra gravar. A Estela tá levando muito bem o programa. As matérias são muito bonitas que ela faz. Eu espero que seja mais 30 anos o futuro do Shalom Brasil, entendeu? Mas a Estela tá aí, tá trabalhando, tá segurando. Hoje a gente tem uma equipe só. Antes a gente tinha duas equipes. Hoje uma equipe só. Não dá pra ter mais duas equipes. Até porque muita gente produz material. Hoje a gente manda pronto, né? Exatamente. Muita gente me manda. Eu já tenho as coisas que vêm pronto. Então a gente sempre tem três, quatro matérias. Depende do tempo. Uma entrevista. E o Ariel. O Ariel aprendeu muito. Eu falo assim. Onde você aprendeu, Ariel? Aprendi com você. Tá bom. Ele começou a editar comigo. Ariel começou a edição comigo. Hoje ele faz lives, faz transmissão pro Bradesco, pra grandes empresas. Ele tem grandes empresas que ele faz. E tá aí, tá trabalhando muito com a musica. Quando o Ariel era seu assistente, carregava o tripé. É. Mas é isso que tá. Repórter Mirim também. Foi repórter. Ele e o Patrick foram repórter Mirim em Israel. Em Israel não, aqui. É, no Shalom Brasil. No Shalom Brasil. O Ariel entrevistou Mário Covas. Foi em alguma praça aí. Sempre tem alguma ligação com a comunidade judaica quando a gente tá aí. Sempre tem. Lógico. Ou plantas, ou não sei o que. Sempre. A gente não vai se não for a comunidade, porque não tem nada a ver com o programa. E ele entrevistou... Mário Covas. Mário Covas. Até hoje tem essa foto dele entrevistando Mário Covas, né? Então, o Ariel hoje, ele tá de pé sozinho, um grande empresário. E eu só fico orgulhoso dele, né? Marcel, qual a importância de você ter um canal comunitário? Você foi um dos idealizadores. Qual é o papel do canal comunitário hoje em dia? Então, o canal comunitário, ele já tá desde 78. O que que acontece? Não, 70... 87, desculpe. 87. Eu fui presidente duas vezes do canal. Hoje, o que que acontece? Quem não tem poder aquisitivo de passar um programa, passa num canal comunitário, que é mais barato. Então, ele tem, pode passar lá o programa, tudo isso. Eu tenho o Xalão Brasil lá, como muita gente tem o Mosaico também que passa lá. E as pessoas fazem programa de musical, de dança... Outras comunidades. Portuguesa. Portuguesa. Árabe. Todo mundo faz programa lá, entendeu? E esse canal é uma porta aberta pras comunidades. É um canal mais democrático. Mais democrático pra todo mundo, porque dá pra pagar o canal comunitário. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma paixão pelo canal comunitário. Sempre tive, porque é o nosso canal, entendeu? Então, a gente tem que torcer por ele sempre, né? Marcel, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer ter você aqui. Uma aula de televisão. Esperamos te ver em breve de novo aqui, porque os assuntos não acabam tão rapidamente. E valeu. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado você de me chamar. Só vim porque vocês me chamaram. Porque eu não sou muito assim de falar. É que ele falou, não, deixa comigo. Eu vou começar a puxar a conversa. Você vai soltar, né? A gente fica meio assim. Mas obrigado de estar com você, Jairo. Meu grande apresentador e repórter. Sempre. 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 E como diz o Marcel, esse podcast vai pro mundo. Com a coordenação geral do Jairo Roizen, hoje entrevistador também. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com um novo personagem e uma nova história. Até lá. E aí Segura. E aí E aí